Ai, que raiva, mãe! Agora sim! Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Ela tá rindo, porque eu tava falando aqui e a máquina desligou, ou seja, eu não estava gravando, gente, ó aqui falando. Bom, mas então, hoje o vídeo é com a minha mãe. Muitos de vocês tinham pedido, né, mãe, faz mais vídeos com a sua mãe. E o vídeo de hoje é conhecendo a minha mãe. Vou fazer algumas perguntas pra ela e vocês vão saber. Tem muita gente com curiosidade pra saber mais coisas dessa mulher aqui e a gente vai descobrir agora. Estamos usando as blusinhas da loja Café com Leite. Deixa eu baixar mais aqui, na verdade, vamos mostrar. Olha que linda, meninas! As blusinhas da Café com Leite da minha mãe e essa com chinelinho linda, linda, linda. Com esse trabalho assim, ó, de pérola, muito fofo. Gente, é muito linda. E eu, a minha é um bolso assim, gente, coisa mais linda. E ela é de ombra a ombra, assim, sabe? Ainda mais agora que eu tô começando a ficar mais magra. Muito bom. E aí nós estamos usando, então, se você não conhece essa loja, vai lá conhecer. Vou deixar aqui embaixo o link. Tem cupom de desconto, eles enviam pra todo o Brasil. Tem vários tamanhos, tem vários modelos. Tem as básicas também, que é sem nada de pedraria. Enfim, tem uma mais linda que a outra. Vai lá conhecer a loja Café com Leite, tá bom? Isso, gente. E simbora pro vídeo. Vamos lá. Oi, mãe, fala. Oi, mãe. Oi, meninas. A menina só fala, né, menina? Ela só fica aqui, dando risadinha. Tudo bom, seus lindas? Beijos. Tá nervosa? Pouquinho, né? Vê lá o que vai perguntar. Ela nem sabe as perguntas. Não sei, meninas. Ela tem que ser na lata. Então simbora pro vídeo. Vamos lá. Tá bom? Qual o seu nome? Rita de Cássia. Isso. Onde você mora? Em São Paulo. Isso mesmo. Estado civil? Casada. Tem filhos? Dois. Sua comida favorita? Feijão de corda. Carne de sol. Tu tá nervosa? Chega, tá balançando a perna. Viu, irmã? Qual a sua bebida favorita? É suco de laranja com acerola. O que você menos gosta? Em você. Em mim? Em tu? Ai, a minha pochete. Pra quem não sabe, a mamãe retirou o útero. E depois que ela retirou o útero, ela fala que fica uma pochetinha na barriga. E aí fica muito feia. Ela mesmo gosta. Tá. Qual o seu pior defeito? Mandona. Eu acho que é teimoso. Eu sou muito mandona. O que é importante para você em uma pessoa? Sinceridade. Sinceridade. Qual o tipo de filme que você mais gosta? Romântico. Qual a sua estação do ano preferida? Ai, eu gosto do calor, do inverno. Ou do verão. Do verão. Ó. Gosto do verão. Tá, Anaí. Então acho que veio o meu negócio de trocar, gente. De falar uma coisa... Eu penso uma coisa, mas a boca fala outra coisa, né? É. Isso é, isso nós vamos procurar um psicólogo. Você falou qual que é essa estação? É... É verão, né? É calor. Tá. Quantos irmãos você tem? São dois. Eram dois, né? Não. Não, no total. Irmãos? Ah, total? É. Cinco. Virgem? Viu, já mandou tudo isso? Virgem? Eram cinco, só tem dois vivos. Nossa, mãe. Nem eu sabia. Peraí, gente. Não sabia? Deixa a gente conversar aqui. Hoje eu não sabia também. Virgem, mãe. Qual o seu... Qual esporte você pratica? Levantamento de garfo. Saída. É, não sei se hidro é, mas... Sim, porque faz ginástica. Exatamente. Hidroginástica. Ah, é verdade. É hidroginástica. Isso ela faz, gente. Eu faço. E, de vez em quando, eu faço caminhada aqui dentro do condomínio. É. De vez em quando mesmo. De vez em quando. Tem uma hora que tu leva mais a sério, né? É. Quando tá perto de ir pra praia. Qual o seu time? Eu gosto. É Palmeira. E também gosto do Flamengo. Por causa do Tony. Palmeiras por causa do meu irmão e o Flamengo por causa do meu irmão. Eu gosto deles dois. Doce ou salgado? O que eu gosto mais? Hum. Eu gosto mais de salgado. Salgado. Qual animal você mais gosta? Cachorro. E o que menos gosta? Gato. Tá vendo? Ela também tem pavor a gato que nem eu, gente. Ah. O que tipo de música você mais gosta? Ah. Eu gosto muito de música romântica também. Romântica. E a que menos gosta? Esse negócio de... Funk. Funk. Pagode. 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 Qual a sua cor preferida? Vamos só fazer assim, ó. O vermelho, gente. Uma frase. Uma frase. Ai. Lembrou. É um versículo, na verdade. É, sempre eu falo pras pessoas nesse versículo, né? Ensina-me a contar os nossos dias de tão maneira que eu cansei meus corações sábios. Salão 92. Isso mesmo. Salto alto ou rasteira? Então, eu sempre gostei de salto por causa da minha... É... Meu tamanho, né? É baixinho. Mas, com o tempo, eu não consigo mais usar cada... Meu problema é de joelho, então... Rasteira. Rasteira. O que você não pode sair de casa sem? Eu sei. Celular. Não, seus óculos. Ah, eu vi. Verdade. Verdade é o óculos. Sem o óculos, tu não enxerga nada. Verdade. Deixa eu ver mais. Você se irrita fácil? Não. Não? Não. Eu já tenho uma aqui, meio sinistra. Você já passou perto da morte? Já. Já, né? No acidente com o pai, né? Verdade. Então, vai. Você já passou perto da morte? Já. Já. Qual seria as suas férias dos sonhos? Minhas férias dos sonhos? Ah, uma viagem missionária. Pra? África. Ela tá doida pra ir pra África, gente. Trabalho missionário na África. Eu tenho a maior vontade. E eu ainda vou. Vai mesmo. Você coleciona alguma coisa? Você tem, tipo, alguma coisa que você gosta de guardar? Foto. Foto. Gosto de foto. Então, é isso, gente. Acabou. Acabou? Foi fácil, menina. Gostei. Tava aqui tensa, com medo de vir alguma coisa assim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha mãe. Se vocês quiserem que ela volte mais vezes, cliquem em gostei. Bastante gostei, né, mãe? Gostei. Se tiver bastante gostei, bastante comentário, ela vai voltar e a gente grava outros vídeos. Sim. Muito obrigada, mãe, por participar. Se você gostou, clique em gostei. Obrigada, meninas. Se você gostou, não, gente. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, tem muita gente nova aqui que não é inscrito no canal. E se inscreva nas redes sociais pra gente poder ficar mais próximo, tá bom? Ó, minha mãe tá pensando sinceramente se ela vai abrir um canal, né, mãe? Verdade. Pensem aí, gente. Eu tô pensando de abrir. De abrir, viu, meninas? Vamos ver. Vamos acreditar que vai acontecer. O que que tu quer falar? Nada. Então, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto